Olá, seja bem-vindo ao Conexão Cultura, um programa que aproxima sentidos, aguça a percepção e a imaginação. Eu sou Adriane Alves e te convido a fazer a conexão com a cultura, a criatividade e a arte da nossa gente. Você sabe o que significa stand-up? No programa de hoje vamos conhecer sobre este tipo de humor e de quem ganha a vida com o riso e a alegria. Parece divertido, não é? Mas será que é fácil? Quem trabalha afirma que não. Mas qual será o papel do humorista na sociedade? Há quem afirme que vai muito além da piada e que piada é coisa séria. É o que vamos descobrir. E quem faz a conexão com a gente hoje é o Vitor Prado e o Beto Oliver. Hoje eu estou aqui com o Vitor e o Beto e não podia ser um lugar melhor do que o palco de um teatro. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Cada um falasse um pouquinho de si. Eu sou o Beto Oliver. Eu comecei no stand-up faz dois anos. Comecei em março de 2020. Comecei numa data ruim, né? Porque eu comecei dia 12 de março de 2020. Dia 14 fechou tudo. E tem um estilo mais, acho, de storytelling. Acho que a gente estava conversando desse estilo diferente que principalmente eu tenho com o Vitor. São dois polos opostos, mas que no palco funciona demais. Tipo, no meu caso, eu já peguei a pandemia para preparar o texto, tipo, stand-up. Eu comecei um pouco depois da pandemia. E aí durante esse tempo eu fiquei, tipo, trabalhando no material. E aí quando começou, a gente pôde começar a fazer os shows, né? O que que é esse tal de stand-up? O stand-up nada mais é do que, lógico, o que a gente fala, o genérico ali, é o show, né? O comediante em pé, sem outras coisas a não ser o microfone, né? Hoje em dia a gente releva um pouquinho mais tanto que tem muito comediante que usa instrumento musical, faz até personagem e tudo. Mas o stand-up a gente não precisa de muito. A gente precisa de um palco, uma luz, um som para a gente poder contar as nossas histórias, as nossas piadas, né? Como que surge esse show? Vocês tiram da própria vida? As primeiras coisas que eu comecei a falar, pelo menos, foi, tipo, exatamente sobre isso, da minha personalidade. Falei, tipo, estar nessa situação e, enfim, eu acho que também foi meio que um diário também que eu ia... Pra mim, assim como o Vitor falou, eu vou pra essa linha de histórias. Eu conto daquilo que eu vivi, do que aconteceu na minha vida, principalmente que é diferente do normal, assim, que eu acho graça. E tento inserir o público nessa história. Eu acho que é ali que o pessoal acha graça. Mas no seu caso, Vitor, você teve que buscar técnicas? Você estudou? Eu faço teatro, né? E quando eu tento usar muita técnica, eu acho que fica meio esquisito. Então, tipo... Muito mecânico. Exato. A galera vem falar, assim, e fala, nossa, você é assim mesmo. Exatamente. Mas é, do Vitor é engraçado, porque quarta-feira a gente fez show, aí acabou o show, o pessoal, né, falando, ah, o Flano foi bem, aquele lá, o Flano foi bem. Aí eu falo, o Vitor, ele é daquele jeito mesmo, ele é desse jeito mesmo. Ele chega no camarim quietinho, oi, oi, tudo bem, tudo bem, cumprimento, e fica na dele lá. Mas eu, uma das coisas que eu gosto muito do stand-up é isso, porque é muita pessoa diferente. Cada um tem um jeito, um estilo no palco, e o importante no show é o pessoal dar risada, é se divertir. Quando você vai pra um show, aí você já ensaiou, você já determinou que ia ser aquilo, mas daí você encontra um público meio que diferente. Já aconteceu isso com você? É, direto, sim. E aí? É, você, eu acho que, tipo, isso é uma coisa, eu acho que quanto mais eu gosto de fazer públicos difíceis pra você, mas, tipo, tem público que, por exemplo, uma piada que funciona uma plateia grande, às vezes, em plateias pequenas, putz, eu fico, nossa, já não funciona tanto em plateias pequenas e vice-versa. Eu não sei explicar porquê, mas, tipo, isso acontece, e aí a gente tem que dar os nossos pulos ali. E também, às vezes, a gente tem que pensar muito rápido, até o último show que eu fiz, tem uma piada que eu faço, que eu uso a foto dos meus cachorros, né, pra fazer a piada ali, né, eu conto a história, e aí eu mostro os meus cachorros com a foto. E eu subi no palco, comecei a falar, tô fazendo o texto, na hora que eu fui entrar na parte dos cachorros, eu lembrei que eu deixei as fotos dentro do camarim. Entendeu? E aí eu fiquei, só que, assim, eu tô do balco com o microfone, eu não posso, gente, eu só vou buscar a foto ali, sabe, porque aí você quebra totalmente. Então, você já sabe, durante o show, a hora que a pessoa vai rir, entendeu? Às vezes pode acontecer que as pessoas rirem mais que você não esperava, tipo, eu já contei essa piada, o pessoal riu, só que uma vez eu contei de novo, o pessoal riu muito, aí você não esperava isso, mas você esperava o riso. O problema é quando não vê o riso, né? Ah, isso, é. Aí tem que trabalhar o emocional, né? Isso. Como que tá o circuito aqui na região? Como que tá em São José? A gente sente o mercado aquecendo, assim, foi o que eu falei, pelo menos os bares que tem procurado, são diversos bares que querem trazer uma atração pro bar dele ali, né, não só a música ao vivo, e aí quer trazer o stand-up também, e aí a gente começa, tipo assim, nossa, mas aí tem show, fazer show daqui na terça-feira, mas na quinta eu também tenho show, e aí a gente não quer, por exemplo, atrapalhar os outros shows que já estão acontecendo, né? Então, assim, acho que o que deu boom mesmo foi o comedy mesmo, né? É um lugar mesmo pra comédia. Você chega no bar, você tem lá, né, a comida, a bebida que você quer fazer, comer antes, começou o show, os garçons até param de passar, assim, acabou o show, fecha as comandas e tchau, você não fica no bar tomando, diferente do bar onde a gente faz os shows, porque pelo menos nos outros bares é assim, acaba o show, o pessoal às vezes fica lá, mais duas, três horas tomando, e o cara do bar quer isso, na verdade, né? O comedy já não, o comedy já quer, é o show, você vai lá pra consumir o show. Quais são as dificuldades que você enfrenta nessa profissão que tá se tornando aí pra sua vida? Você vai até pra São Paulo, né? Ir pra São Paulo é uma dificuldade. Eu já fui em muito lugar que, putz, nossa, era aqui, tipo, e você fala... A foto não era o quê? É, exato. Nossa, isso aqui a gente vai apresentar aqui mesmo. Tem muito, acho que isso é um problema também, assim, e, nossa, é, mas acho que em geral, depois que você faz, fica tudo, você fala, não, valeu a pena, mas antes, esse rolê de você ir até o local, é tipo... O meu já teve uma vez que eu saí daqui, assim, fui de moto ainda, cheguei, era uma hamburgueria, assim, que o rapaz falou, não, vai ser um showzão, você vai ver só, a gente vendeu quase todos os ingressos, chegou lá, tinha quatro pessoas na plateia, não, eu juro que você era, quatro pessoas, que, assim, a sorte que não vendeu muito hamburguer no dia, que a moça da hamburgueria falou pros funcionários sentar, porque, assim, tava dando vergonha, porque não tava vazio, assim, então ela chamou o chapeiro, o motoboy, ah, senta aqui, sentou cada um numa mesa pra dar uma sensação de que tava, assim, mas cheio, sabe? E eu saí daqui pra fazer cinco minutos, porque comediante iniciante é cinco minutos, então eu falei, cara, eu saí da minha casa de moto, peguei o trânsito de São Paulo, cheguei na hamburgueria lá com quatro pessoas, fiz cinco minutos e vim embora, mas sim, vim infeliz, foi o que eu ouvi tu falando, na hora que você termina, que dá certo, você fala assim, nossa, deu certo. É, aham, né, tipo, é um lugar que você nem, nossa, você chega na região, tipo, acho que eu vou parar, nossa, é essa região, aí, tipo, teve muito bem difícil, tipo, era um galpão, assim, e você, aí, tipo, também tinha umas três pessoas, e isso que era comediante que ia apresentar, a maioria, e, e aí, tipo, os caras ligando o liquidificador na hora de apresentar. Em algum momento, vocês tiveram vontade de falar assim, não quero mais, vou desistir? É, é, vez ou outra, show sim, show não, basicamente, de show sim, por aí, não. Você vai numa hamburgueria com quatro pessoas, você se questiona, fala, ah, o que eu tô fazendo aqui, sabe, eu vou, podia estar em casa, descansando, só que, assim, o amor por fazer aquilo lá, é meio que um salário nosso, assim, sabe, o que a gente ganha é aquilo lá, fazendo o showzinho, então, talvez, toda vez que você chega num show que, ou num lugar que, às vezes, não tem uma estrutura legal, né, é o liquidificador que fica ligado sempre, é o garçom que vai atender a mesa que tá na frente, ele para na frente do comediante, fica olhando pra mesa, assim, tira toda a atenção da plateia, aí você fala, cara, eu vou parar com esse negócio aqui, mas aí, quando você sai, você fala, ah, não, vou continuar fazendo. Sim. Teve algum momento que te marcou em algum show que você conta? A piada, ela é um texto pronto, né, escrito certinho, e por ser um comediante novo, é o que a gente tem que entender, que da plateia vem qualquer coisa, assim, né, a gente não espera, e na hora eu até brinco com a plateia e falo, né, por exemplo, alguém quer namorar comigo aqui, apontava uma pessoa que eu via que tava solteira na plateia, e eu falo, ah, você quer namorar comigo? Né, e geralmente a resposta é não, e eu tinha o texto pra isso, né, e uma vez eu falei, você quer namorar comigo? Ele falou, quero. E aí eu fiquei, eu não via nada, porque a minha preparação, o meu texto era pra resposta não, ela falou sim, eu simplesmente, só que aí eu não consegui contornar a situação, na verdade, eu só falei assim, obrigado, você acabou com o meu show, aí todo mundo deu risada da situação e eu simplesmente continuei. Teve também, tipo, um outro dia que eu fui, eu lembro que fui entrada no palco e, acho que tinha aquelas, umas cortinas, assim, você não acha, assim, onde que tem que entrar, tipo, É que tem um espaço na cortina, né, é só, a cortina é grande e tem um espacinho ali, só que às vezes, você não, é, você não fica, fica procurando lá, e nesse dia, sei lá, eu, sei lá, eu fiquei tanto, só que tem uma hora que eu passei por baixo, assim, Gente, tá aí o show, já, tá aí o show. Já tá aí o show, já tá aí o show. Saindo baixo da cortina, assim, tá engraçado. E a reação do público? É, tipo, o pessoal, é isso que é legal, tipo, você, o bom da comédia é que as coisas dão errado e é engraçado, tipo, beleza, a galera rir e falar, tá bom, tô aqui pra isso. Quem sabe bem que não faz parte do show, né, naquele momento. O que que vocês esperam pro futuro? Quais são os sonhos? É, tipo, eu, é, eu gosto, tipo, chegar num patamar ali, tipo, legal de tá conseguindo apresentar e de conseguir, acho que, também, migrar pra outras, tipo, coisas, assim, tipo, porque eu acho que tem muito, tem muito comediante que faz roteiro, eu acho, isso eu acho muito interessante, assim, de você conseguir fazer, é, com o stand-up, você ser, é, completo, assim, como, mediante fazer, de repente, um roteiro, chegar a fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu, assim, eu gostaria de, realmente, viver da comédia, poder fazer os shows, porque pra gente conseguir viver, a gente precisa de plateia, né, porque a gente vive dos ingressos que a gente vende, né, e, às vezes, pra quem tá começando, não é muito fácil, geralmente, quem, os comediantes mais consolidados que conseguem encher teatro, bar, enfim, conseguem ter uma remuneração ali pra eles viverem só disso, né, pra gente que tá começando e ainda é uma etapa, é um processo até chegar lá, então, eu espero, eu espero só mesmo me manter sempre apaixonado pela essa arte pra quando chegar nessa época aí, que conseguir viver disso, só disso, aí, realmente, eu vou, eu acho que eu vou tá realizado, eu, sinceramente, eu não sonho com teatros super lotados, arenas, eu me apaixonei pelo stand-up justamente pela simplicidade que o stand-up tem, que é, eu só preciso de um palco, um microfone, uma luz, uma plateia afim de dar risada, que eu vou tá super bem também. Dá pra viver somente do stand-up? É, creio que sim, dizem que dá. Dizem que dá? Não sei ainda, mas... É, a gente acredita, né, porque... Meninos, eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom, bom aqui estar com vocês, aprender um pouquinho sobre o stand-up. A gente agradece o convite também, aí, poder olhar pras câmeras aqui também. É, isso aí, isso aí, são já artistas aí. Obrigada mesmo. A gente vai ficando por aqui, mas não saia daí, porque tem muito mais ainda. Olá, chegou o momento de conectar você com o stand-up. Comédia stand-up, do inglês stand-up comedy, é um termo que designa um espetáculo de humor, executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé, sem acessórios, cenários e caracterização. Durante o espetáculo, o comediante fala sobre temas cotidianos, faz piada de si mesmo e divide com a plateia sua visão sobre eles de forma bem humorada. No Brasil, muita gente já tinha se aventurado pelo estilo antes. Na década de 70, Chico Enísio já fazia rir, sem utilizar nenhum personagem ou imitação, com um texto impecável. João Soares fez uma série de shows nesse formato, que lotavam o teatro e cultura artística. E antes deles, os pioneiros. José Vasconcelos fazia stand-up em 1959. E a pioneira feminina foi a Dersi Gonçalves, que fazia piadas sobre a própria vida, em peças que escrevia e dirigia. É isso, gente! Bem-vindos ao Universo do Stand-Up! O Conexão Cultura fica por aqui. Eu me despeço de você agora, mas você pode rever este programa e todos os outros pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia! Te espero semana que vem! E até lá! Fiquem agora e divirtam-se com Beto e Vitor! Ó, vamos lá então, hein? O Meu Amigo Secreto... Secreto? Porra, a gente não ia brincar de Amigoku! É a mesma coisa, Mané. Porra, Henrique São Paulo, os caras falam que é Amigo Secreto. Irmão, o que esperar de um povo que chama Biscoito de Bolacha, né, irmão? Voltou agora, tá cheio de gracinha, hein? É, e quase que eu não te encontro aqui, né, ô Soberano? Continuando, então, aqui, ó. O Meu Amigo Secreto, dica, ó. Ele tem campeonato brasileiro. Ih, já cortou metade da lista. Mas fala aí, tiozão, fala isso. Mas, assim, tem bastante brasileiro? Tem. Ó, o Furacão não é, então. Mas nem você, então. Vai me dizer que dois é muita coisa? É. Ah, pra mim é, ué. Não, rapaziada, tá pelo menos entre os cinco maiores do Brasil. E ele já caiu? Já. Ih, meu querido, bora lá comprar mais cerveja que esse papo não é com a gente. Não, não. Não quer nem vir, irmão, sério. Mas fala aí, ele tem Copa do Brasil? Tem também. Ah, meu, também fica difícil, né? Porque também se não tivesse, tu ia se tirar? Claro, Picho, tô sendo humilhado pelo Juve, né? Gente, vamos focar aqui, por favor? Ah, beleza, né? Mas teu amigo tem liberta? Tem. E mundial? Não. E nem Copinha, né? Não, aê. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. É porque eu não tô, né? E eu não tô. Vocês sabem, né? Já falaram aqui, né? Tem alguém assistindo Big Brother aí ou não? Sim. Bastante aí. Tem alguém que não tá assistindo? Fala eu. Eu. Mas tem bastante. Sucesso, hein, Boninho? Parabéns. Mas pra quem não sabe, sabe quem que é o Tiago Abravanel? Sim. Não sabe quem que é o Tiago Abravanel. Tiago Abravanel, ele é neto do Silvio Santos. E eu consigo fazer uma imitação perfeita do Tiago Abravanel. Presta atenção. Enfim, não sou o Tiago Abravanel. Meu nome é Beto Oliver. Sou o interior, né? São José dos Campos. Vim aqui fazer o show pra vocês. Vim aqui. E agora, assim, ó. Depois que começou o Big Brother, já sumi, já. Já virei Abravanel mesmo. É muito ruim quando alguém fala que você parece alguém e a pessoa não é bonita. Né? Se chegasse alguém e falasse assim, pô, você parece aquele caro com a Juan Raymond. Eu ia falar, é. Também acho. Mas o Tiago Abravanel, quem é feio aqui vai entender o que eu tô falando. O São Paulo sabe muito bem. Quando você não é bonito, é complicado. Porque a pessoa vai te elogiar, fala que, ah, ele é engraçado. Ah, ele é tão gente boa. E eu descobri, quando eu descobri que eu era feio, feio não, vai, que eu não era bonito. Né? Todo mundo aqui, os meninos vão saber. Quando você tá com os 12, 14 anos, por aí, vou começar a pegar as menininhas. Só que eu não conseguia. Que não é não. Eu sempre respeitei isso. E eu não conseguia pegar ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que apelar. Vou pegar quem? A Ruth. A Ruth não era uma senhora de 55 anos. Eu sei que é difícil imaginar que tem uma menina de 14 anos que se chama Ruth. Mas existia. Filha do pastor que morava na rua, né? Ruth é nome bíblico, né? Então é por isso. Só que ela aparentava ter 55 anos. Eu falei, se eu não pegar a Ruth, eu não pego mais ninguém. Então vou pegar a Ruth. Cheguei, deu a ideia na Ruth. Ei, Ruth, rola? Eu não esperava um não. Mas ela me surpreendeu. Mas assim, você pode falar, não. Porque quando eu venho aqui e me maltrato, você fica com dó de mim e fala, ah, não, você não é tão feio assim. Você é tão engraçadinho. Você é bonitinho. Mas não, gente, eu sou feio mesmo. Porque eu tive a contrapó. Porque eu casei, né? Consegui casar. Arranjei uma doida. Ela falou, quero. Eu já casei mesmo. E aí, pô, tô ali com ela, né? São Paulo vai entender também uma coisa? São Paulo foi casado, São Paulo? Foi. É casado ou não? Não, foi casado, né? Graças a Deus. Ó, Deus deu livramento pra você. Mas eu não tive essa sorte ainda. Tô casado ainda. Enfim, eu também preparei uma lista aqui que eu queria comprovar pra vocês que eu não tenho nada a ver com o Thiago Abravanel. São três. Eu só... Deixa eu só pegar meus óculos pra... Que eu não consigo ler sem óculos. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu tenho raiva que essa é uma das minhas melhores piadas do texto. É o colocar o óculos. Todo mundo ri. Primeiro. Primeiro motivo que eu não tenho nada a ver com o Thiago Abravanel é que ele é rico, né? Eu não sou. Ele vai pra Disney. Eu não vou no Hopi Hari faz 12 anos. O cara vai pra Fernanda de Nauronha. Eu vou pra Caraguatatuba. Segundo motivo, o vô dele... Famoso. O mais famoso do Brasil, eu acho. Meu vô era o famoso bicheiro do bairro. Hoje é um novo dia De um novo tempo que começou Nesses novos dias As alegrias Serão de todos É só viver Todos nossos sonhos Serão verdade O futuro Já começou 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 O Bagalo Olha na janela aí Banel, acho que eu quero começar o ano novo diferente, né? Com certeza Eu quero desejar do fundo do meu coração Para todos Um 2022 De muita realização Paz e alegria Vai, eu acredito que eu falo pro nós dois, né? Eu desejo até para os meus rivais Um 2022 Diferente, né? De 2021 Isso mesmo E que seja um ano assim Bem pior Lá pra ti Pode ser um ano igualzinho, né? Um outro ano de rebaixamento Ah, mas se... Tchacalma, Farid Tchacalma Você fica tranquillinho Que acabando estadual Nós volto pra desejar um feliz ano novo pra vocês, né? Porque depois estadual A gente só se vai se falar em 2023 Vai, vamos festejar, né? E solta a música As alegrias Porra, deve estar um festão aí em cima, né, irmão? É só querer Todos nossos sonhos Serão verdade Será, Deus Porra Meteu essa, parceira? Começou Eu não quero parecer convencido, né? Mas eu acho que eu tenho um diferencial Com relação aos outros comediantes Eu desperto um sentimento nas pessoas Quando eu começo a falar Vocês podem estar curiosos, né? É um sentimento que é sono Ai, cara Queria pedir, né? Se vocês puderem permanecer acordados É Eu conheço ela Obrigado, Felipa Ai, cara Eu percebo esse efeito Que eu tenho nas pessoas, né? Eu lembro uma vez Que eu estava no ensino médio Aí, enquanto eu falava O pessoal dormiu Beleza Aí eu fiquei bravo Eu falei O professor O pessoal dormindo Na hora o professor acordou Cara Eu continuei bravo Cheguei Fui na direção Eu falei Diretora Ó Estava lá na sala agora Estou apresentando o trabalho Você não sabe o que o pessoal falou Eu já apresentei Diretora Ô, diretora Diretora Eu apaguei a luz Ai, cara Eu falo As pessoas dormem É impressionante Como que eu faço? Eu uso instrumentos musicais, né? Pra me expressar Porque eu falo As pessoas dormem Cara Eu uso Cara Eu não sei se vocês já viram Um instrumento chamado Teremim Cara Teremim É porque não sabe Teremim É um instrumento Ele é eletrônico Ele ficou muito popular No filme do Star Wars E ele E aí você vai mexendo a mão E ele vai variando as notas E ele tem uma antena Enfim Eu nunca vi um desse também É Mas Porque eu vi esse Esse instrumento Numa revista É Uma revista chamada Superinteressante É É uma revista É engraçado Que é uma revista Que tem nome de super-herói Superinteressante É É um É um super-herói Que tem nome de super-herói Ele Ele tem o poder De ser interessante É E eu fico imaginando É um poder interessante E aí eu fico imaginando Superinteressante Você está lá conversando No primeiro encontro Aí fica Fica aquele silêncio Sabe Aí Pô Conselho Aí chega um cara voando Aí ele chega assim E fala Sabia que a muralha da China Pode ser vista Olhando no espaço Cara Aí você olha pra ele Aí você se olha e fala Nossa Interessante Esse é um poder muito estranho Esse Tem uma outra coisa que eu acho bem estranha Sou eu Tem vários nomes Tem gente que diz que eu sou excêntrico Pessoal mais próximo É pesado É um pessoal mais maldoso Que fala isso Gente Tipo o meu médico Eu fico chateado Quando ele fala isso Eu só quero ir pra casa E ver meu cachorro Pelo menos ele vai ficar feliz em me ver Mas aí eu lembro que eu não tenho um cachorro O máximo que eu tenho é um cacto Mas ele morreu também É Eu reguei ele demais Com as minhas lágrimas Ai cara Eu Sabe aquela história do palhaço Que ele se joga Ele se machuca Pra fazer as pessoas riem É Então nessa história São as pessoas Eu não sei fazer analogias Ai cara Enfim Uma vez eu terminei um relacionamento Né gente Eu terminei Foi triste Eu lembro que a gente É Eu lembro que a gente sentou assim E aí a gente começou a conversar E ficou super tenso Aí eu falei pra ela assim Sabia que a mulher da China pode ser vista Olhando no espaço Mas não Não funcionou Aí Aí eu continuei falando Eu falei Nossa cara Porque tá difícil E tal E foi foda Eu vi nos olhos dela Que ela tinha dormido É É isso aí galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma